Bom dia família, vamos que vamos, com a câmera no peito hoje, vamos ver como é que fica a fio mágica Eu acho que ela fica mais da hora no capacete Fio, 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 fio lá no cedo Fio, 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 fio 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá bom, moleque, tá doido. Caralho, moleque, eu só vou achar o bico, não. Vai dar, né? Vai dar na caminhada, filho. Vamos lá. 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 E aí, família, vamos de marcha, agradecer a todo mundo aí que está curtindo, compartilhando, seguindo e quem não é inscrito já está ligado, já se inscreve no canal e estamos juntos. Vamos de marcha.